Esse deve ser o jogo de terror psicológico, história perturbadora e mais esquisito que eu já joguei. Onde uma garota luta contra um transtorno mental e um destino injusto. E a história e a platina de hoje é Frambol. Capítulo 1. Dia de Sobriedade. Objetivo, escapar do hospício e encontrar o senhor meia-noite. Começamos o jogo acordando na frente de um médico. E estamos muito tristes e querendo ir para casa para encontrarmos o nosso gatinho. O médico frisa que nós precisamos melhorar. E ele tem algo para nós. Nossa tia Graça deixou a bolsa de minha mãe como presente. E esse é o nosso inventário. Onde podemos guardar, combinar e investigar itens. E nós também tomamos a nossa primeira pílula que aparentemente faz o mundo virar essa bizarrice. Com isso, acabamos desmaiando e tivemos um sonho onde nosso querido senhor meia-noite aparece dizendo que as pílulas eram a chave para fugir desse lugar e que ele estaria esperando a gente na floresta. E assim começamos a procurar uma saída desse lugar. Acordamos na enfermaria. Aqui eu começo a exploração de possíveis itens que irão nos ajudar a escapar. Primeiro eu encontrei um gancho que servia para segurar a cortina e acabei estragando ela. Assim nós falamos para a enfermeira sobre o que a gente fez, fazendo ela sair de seu escritório. E agora conseguimos xeretar em sua escrivaninha, encontrando um band-aid e uma caixa com um código. E esse código estava escrito no papel em cima da escrivaninha. E o código é 8945. Dentro dessa caixa nós encontramos as pílulas que nos mandam para outra realidade. Continuando a exploração, eu encontrei uma caixa onde tinha uma chave dentro. E com essa chave eu abri a gaveta da mesa de cabeceira, onde havia uma foto de minha família e também um grampo de cabelo. Entrando na outra realidade, eu desci nessas escadas e acabei vendo uma conversa do médio com minha tia Graça. Onde ela queria me contar alguma coisa e ele não deixou de jeito nenhum. Dizendo que minha condição mental ainda não estava estável. Tentei abrir a porta com o grampo de cabelo e nada aconteceu. E continuando explorando na outra realidade, eu encontrei essa agulha de crochê que combinando ela com o grampo de cabelo consegui fazer uma gazua, que serve para abrir a porta. Passando para o próximo cômodo, damos de cara com essa criatura estranha e ele some na hora. Na primeira porta que eu entrei, tinha uma menina fazendo os desenhos. Ela nos conta que consegue sentir esses monstros de outros mundos. Mas quando a gente pede sobre o que eles são, ela muda de assunto. Falando que gosta de desenhar muito. E pedimos o giz de cera verde para nós. E ela disse que não iria dar de jeito nenhum. E ela explica que as enfermeiras não gostam que ela desenha. E elas amarram ela. E ela acaba se machucando. E pediu para nós curarmos ela. E usando o band-aid nas feridas dela, ela nos dá o seu giz de cera verde. Voltando para o cômodo com as quatro portas e usando a pílula, eu vi uma mensagem na janela do banheiro. O rei gosta de desenhos. Provavelmente é uma pista. Tirei o efeito da pílula e fui para a escada. E a enfermeira nos pega no flagra. E nos leva de volta ao quarto. Aí o médico nos dá um sermão e deixa a porta aberta. Assim podemos explorar os outros cômodos do hospício. Passamos por um corredor com uma grade, que aparenta ser uma sala de espera. E uma porta amarela ao fundo, que provavelmente é a saída desse lugar. Então precisamos dar um jeito de chegar nessa porta. Passando para outra sala, se deparamos com um guarda. E esse... Que não deveria existir. Ele não nos deixa pegar a chave para entrar no quarto doze. Então precisamos achar um jeito de roubar essa chave. Passando para a sala adiante, temos de cara com uma menininha. Que fala que o médico gosta de comer cérebros e que já comeu dela. Louquinha, louquinha. Aqui eu entro na porta à direita, onde damos de cara com mais duas crianças. Uma que está dormindo, provavelmente dopada de remédio. E a outra com problemas com papel. Dizendo que as ondas da televisão precisam ser poderosas para ele ver as coisas pelo papel. Eu sintonizei a televisão no canal certo. E assim ele conseguiu ver as ondas pelo papel. Aí ele nos disse que podemos levar os papéis. Mas eu acabei não pegando eles. Ainda nessa sala, eu encontrei essa faixa rosa que combinei com o gancho. Depois eu fui direto para a porta da esquerda, entrando no refeitório. Aqui damos de cara com um menino com uma máscara de hockey. Igual a do Jason. Que aparenta ser depressivo, já que pede para a gente matar ele. E também uma outra enfermeira. Que parece ser mais normal. Nessa área eu peguei um pão e fui para o outro lado do refeitório. Demos de cara com uma menininha andando parecendo que está melancólica e um rapaz comendo macarrão. Eu tento pegar a muleta que está encostada perto da janela e o menino me para dizendo que é sua espada. E ele diz que é um rei. A gente entra na brincadeira e fala para ele que queremos a bengala. Ele pede o que daremos em troca. E nós falamos que daríamos qualquer coisa pela bengala. Assim, ele pede um castelo e um cavalo. Já a outra menina fala que consegue fazer truques de mágica. Mas aparentemente ela rouba remédios para dormir escondido. Então ela nos dá uma pílula. Fui até o rapaz da televisão e peguei um dos papéis. E desenhei com giz de cera um castelo e um cavalo para o rei. Entreguei o desenho para ele e ficou feliz demais da conta. E deixou a gente pegar sua bengala. Combinei a bengala com o gancho e a faixa e usei esse item para tentar pegar as chaves. E o guarda nos parou e confiscou minha bengala. Aqui eu pensei que daria para dar o pão com remédio para ele. Mas infelizmente não funcionou. Então voltei para o refeitório e encontrei as enfermeiras conversando. E uma delas queria que a outra levasse o café para o guarda e se recusou. Então eu peguei o café da mesa e fui levar ao guarda. E na hora de entregar o café, eu joguei na roupa dele. Bem feito para esse f... E enquanto ele foi se limpar, peguei a bengala e roubei as chaves. Mas aqui nós também temos uma conquista que é realmente dar esse pão para o guarda e fazer ele dormir. Para ele comer o pão, você deve tentar pegar as chaves e após isso oferecer o pão. E na hora das respostas, sempre escolher a segunda opção. Assim fazendo ele comer o pão para nós pararmos e encher o saco dele. Assim fazendo ele dormir e conseguindo a conquista Sleep Princess. Então eu entrei no quarto número 12, que era o consultório do doutor. Explorei sua sala, encontrei um papel com código de alarme que estava com os números rabiscados e também uma chave. E quando eu tentei sair dessa sala, Felipe nos parou e trancou a porta. Depois de um tempo tentando descobrir como sair daqui, usei a pílula para entrar na outra realidade e sair pelo duto de ventilação. Até chegar no que aparenta ser um depósito. Aqui nós descobrimos que as pílulas que nos deram foram alteradas e que não era a verdadeira duotine que eu estava tomando. Então eu fui direto para a porta e a chave que encontramos na sala do doutor era a chave para abrir o depósito. E destrancando a porta, esse monstrengo apareceu. Ele nos faz desmaiar e novamente a gente sonha com o Senhor Meia Noite. Onde ele nos dá dicas de como fugir do hospício. Depois de acordar, fui para a próxima sala onde parece ser um tipo de prisão onde ficam os pacientes. E também é uma sala de cirurgia. Continuando para a próxima sala, que é a recepção, demos de cara com uma das enfermeiras. Aqui ela recebe uma ligação falando se tinha nos visto e também a chave do depósito que sumiu da sala do doutor. Entrando na outra realidade, para a enfermeira não nos ver, deixamos a chave do depósito pendurada. Fazendo ela perceber que a chave estava ali e vai entregá-la. Agora usando o papel com a dica do código que seria o dia do mês mais o número do mês. No caso dezembro é 12. Então seria 17 mais 12, que é 29. E 25 mais 7, que é 32. Sendo o código do alarme 29, 32. Conseguimos desativar o alarme e fugir. Até que o guarda aparece e eu entro na outra realidade. E quando estava prestes a fugir, o monstro aparece novamente. E adivinha quem nos salva? O gatinho do monociclo. Que nos leva até o labirinto. Aqui é um minigame bem simples, que tu só precisa ir até o final desse labirinto. E completando ele, nós temos a conquista. I found my way out. Capítulo 2 Sintomas da curiosidade Objetivo Continuar a busca pelo senhor meia-noite Saindo do esgoto, encontramos um monte de lixo jogado. E na outra realidade, nos deparamos com uma árvore cheia de cabeças com aparência velha. E cabelos emaranhados por todos os galhos. Tentando pegar a chave, elas me impedem e começam a conversar. Nós nos apresentamos a elas e o que estávamos fazendo. E elas contam que estavam voando e uma delas ficou curiosa por conta da chave e ficaram presas por conta do cabelo. E o que iria ajudar elas a saírem desse lugar seria um lindo pente de cabelo. Então nosso objetivo para pegar a chave é encontrar o pente que um ladrão, no caso um rato, roubou deles. Continuando para a próxima área, encontramos esse formigo gigante. Contamos que estamos procurando um gato preto e ele nos pede desculpas. Porque deu o gato para o baratorco comer. Ele se sente mal e tenta nos ajudar. Falando que a digestão do baratorco não é tão rápida e que ele poderia estar vivo ainda. Então ele nos sugeriu matar ele. Assim nós poderíamos talvez recuperar nosso gato e ele ficaria com a carne, já que estava com foco. Isso mesmo, o baratorco sendo seu último amigo. Explorando, encontramos um machado, que provavelmente vamos usar no baratorco. Com o machado eu quebrei também essa tampa de madeira que estava em cima desse poço. Mas não aconteceu nada além disso. Voltei até o formigo e ele estava dormindo. Tentei usar o machado no baratorco e ele só fugiu de mim. Voltando na parte onde encontrei o machado, achei uma pena no chão e usei essa pena para acordar o formigo. E falar que não estava conseguindo matar o baratorco. Então ele disse que precisamos dar frutas especiais para ele, mirtilos. Ele disse que tem esses mirtilos na casa dele. E mostra a direção de sua casa. Chegando até sua casa, usei um machado para quebrar a fechadura da porta e assim conseguimos a fechadura como um item. Também consegui uma cola e um pedaço de carne pendurada em um varal. E quando usei a pílula para ir a outra realidade, tinha um cadáver e muitas formigas comendo ele. Usei a carne para atrair as formigas para longe e peguei uma bolsa. Cliquei na casinha ao canto do quarto do formigo e tinha umas pinhas e um mirtilo bem no fundo da casinha. Tentei pegar as pinhas, mas não me deixaram. Então abri a bolsa e tinha uma ratoeira e um cartão dizendo que era um detetizador. Usei a ratoeira para prender a primeira pinha, mas a segunda pinha não me deixava pegar ainda. Então derrubei a pinha filho da cadeira e então consegui roubar o mirtilo deles. Voltei até o baratorco, deixei o mirtilho no chão e então usei um machado nele. E quando abri ele ao meio, um rato saiu de dentro. Ficamos muito decepcionados por não ser o senhor meia-noite. Mas o rato disse que um gato preto com os olhos grandes e amarelos estava perseguindo ele. E que raptaram ele e sumiram. Então ele nos levou até o local que aconteceu isso. Eu fiquei perdido por um tempo sem saber o que tinha que fazer. Então eu usei a cola na maçaneta e também perguntei ao rato se ele tinha roubado o pente das cabeças velhas. Ele falou sobre o pente e pediu para nós escovar ele. E assim ele nos deu o pente. Voltei até as cabeças e também acabei penteando elas. Assim elas viraram umas libélulas e saíram voando. E assim conseguindo pegar a chave. Mas mesmo assim não consegui progredir. E fiquei perdido novamente até que decidi voltar no lugar onde tinha muito lixo. E acabei encontrando uma tábua. Juntei a maçaneta na tábua e usei ela no poço. E com a chave abri a porta. E assim conseguimos entrar no poço. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo não se esqueçam de curtir e comentar. Assim vocês me ajudam muito. Capítulo 2, parte 2. Dupla personalidade. Objetivo, continuar a busca pelo Senhor Meia Noite e escapar dessa casa. Acordamos de uma caminha de gato em uma cozinha muito estranha. Fui clicando em tudo que via pela frente. Acabei encontrando um caldeirão, uma faca e uma caixa de bicarbonato de sódio. E descobri que quando usamos a pílula vamos parar dentro de um poço. Onde temos uma garrafa com papel dentro. Que provavelmente precisamos pegar. Voltando para a casa, fui para a outra parte da cozinha. Consegui um fresco de pimenta e uma coisa que parece uma semente. E chegamos em uma sala cheia de comida em cima da mesa. Aqui nós podemos fazer a conquista It Tastes Fabulous. Precisamos só clicar nesses cupcakes até a Fran comer um. Continuando, eu peguei um vaso que estava no chão e subi as escadas. Encontrei umas velas pretas dentro de uma gaveta e peguei a vassoura também. Tentei usá-la como ponto para chegar na garrafa e acabei caindo. Por que será que pensei que seria tão fácil conseguir essa garrafa? Subi novamente as escadas e fui para o quarto que aparenta ser das irmãs. Que a gente consegue ver fotos delas espalhadas pela casa. Aqui no quarto encontramos uma pinça. Continuí explorando a casa, meio confuso com o que tinha que fazer. Acabei achando um pote com sal que eu tinha deixado passar despercebido. Também descobri que dava para ligar o fogão com os fósforos que nós tínhamos. E também encher o caldeirão com água e colocá-lo no fogo. Continuí a exploração até perceber que no segundo andar tinha uma corrente que eu poderia entrar no sótão. E foi então que eu descobri que meu gatinho, o Senhor Meia Noite, estava trancado em uma gaiola. E também, para minha surpresa, descobri que ele realmente conversa com a gente. Mas aí pensei, por que ele não falaria? O jogo inteiro é uma loucura para todo lado e não era de se esperar ele conversar também. Mas nosso objetivo principal que era encontrar o Senhor Meia Noite foi feito. E agora precisamos arranjar um jeito de libertar ele dessa jaula. O gatinho também comenta sobre ele aparecer nos sonhos da Fran e que não era ele que estava conversando com ela pelos sonhos. Mas que ele sentiu uma presença também em seus próprios sonhos, que era sereno e gentil. Nessa mesma sala, a gente encontra essa bizarrice dentro do carrinho do bebê. Só queria mostrar mesmo, não faz parte para desvendar nenhum quebra-cabeça. Continuando a exploração para achar um método para libertar o Senhor Meia Noite, acabei encontrando as meninas dos quadros. Mas era aquela coisa, era muito pouca bizarrice. Então elas apareceram grudadas na sala de jantar. Tivemos uma conversinha bem longa, mas elas perguntam como a gente chegou aqui e nós respondemos basicamente tudo o que aconteceu. Desde como fugimos do hospício, do formigo e como encontramos esse lugar. Até que elas mostram suas verdadeiras intenções. Basicamente mandaram a gente fazer um ritual de evocação do corpo perdido. Seguindo as instruções de um papel. Se não eu e o Senhor Meia Noite iríamos morrer. Depois disso, elas explicam porque estavam grudadas e que uma coisa teria amaldiçoado elas para viverem juntas pela eternidade. E que esse ritual seria para trazer essa pessoa de volta para desfazer essa maldição. Então elas saíram para buscar algumas coisas que nós iríamos precisar para completar o ritual. E assim eu fui em busca dos itens que eu precisava. Voltei para a cozinha e esse monstro com cartola apareceu novamente. Ele abriu a janela e eu pude ir para fora. Descobrindo que a casa estava no meio do nada. Parecendo que estava no meio de um lago e não teria como fugir de lá. Aqui nós conversamos com um sapo onde ele conta que as meninas são muito perigosas. E que elas estão só usando nós para completar o ritual. E quem faz o ritual morre. Então ele nos pede para salvá-lo. E aqui nós encontramos uma tábua. E eu fui direto tentar usar ela para conseguir a garrafa com papel dentro. E realmente deu certo. Usei a faca para conseguir cortar a corda. Mas você também consegue usar os fósforos para conseguir a conquista. I burn you. Depois de cortar a corda um sapo engole a garrafa e morre. E quando tentamos pegar a garrafa ela acaba nos queimando. Então usamos a pinça para conseguir pegar o papel. E nele estava escrito sobre um outro ritual. Revelando a verdadeira alma. Todos os ingredientes que precisávamos. E como realizar o ritual. E estava faltando apenas três ingredientes. O sangue do executor do ritual. No caso nosso próprio sangue. Uma rosa do luar. E o cabelo da pessoa que você quer enfeitiçar. No caso das irmãs. Para o sangue nós precisamos usar a faca em nós mesmos. Para a flor do luar nós precisamos usar a semente na água. Onde a lua está sendo refletida. Assim nascendo a flor. E para o cabelo nós usamos o datilógrafo. Para escrever por cima do papel. Com o ritual que as irmãs nos deram. Fazendo um ingrediente falso para elas. Então eu me encontro com elas na cozinha. E lá elas nos dão os ingredientes que precisavam. E o sapo aparece depois que elas saem da cozinha. Dizendo que irá sumir com o saco. Porque a gente não precisava dele. E vazou na brachaca. Voltei para a sala de jantar para mostrar a elas que estava faltando cabelo para o ritual. Por um momento elas hesitam. Mas quando eu mostro o papel elas nos dão um pouco de cabelo. E assim eu fui direto para a cozinha começar a preparar o ritual. Coloquei o sangue. O cabelo no caldeirão. Usei as cinzas para fazer o pentagrama. Coloquei cada vela preta em um canto do pentagrama. Acendi as velas. Também coloquei a flor azul. O sal e a pimenta na água. E então o ritual estava pronto. Chamei as irmãs e pedi para elas se sentarem no meio do pentagrama. E joguei a água do caldeirão nelas. E comecei a recitar o ritual. E quando elas percebem que eu não estava fazendo o ritual que elas pediram. Eu terminei ele. E então isso aconteceu. Eu basicamente exorcizei essas criaturas. E finalmente consegui a chave para soltar o senhor meia-noite. Cheguei até a sua jaula. E a chave não era a dela. Então eu tive que usar essa chave nessa fechadura do espelho. E fazer esse pequeno quebra-cabeça. Que era ligar a engrenagem da esquerda inferior até a da direita superior. Depois o vidro se quebra. E encontramos dois esqueletos e uma mensagem. Dizendo que as irmãs se odiavam. E que Itward tinha juntado os corpos delas. E que elas iriam se vingar dele. E iriam trazer seus corpos de volta. Mas felizmente não foi isso que aconteceu. Encontrei essa outra chave. E finalmente consegui libertar o meu gatinho. E conseguindo a conquista Finder Mr. Midnight. E aqui nós também conseguimos a conquista Hello Dolly. Você só precisa olhar o carrinho de bebê novamente. E agora precisamos fugir desse lugar. Então fui até o sapo. E joguei bicarbonato nele para ele ficar gigante. Pois é. Ele surgou um pão. Ele nos dá a minha foto de família. E também um diário. E então começou o minigame do sapo. Depois de terminar esse minigame. Nós conseguimos a conquista Toad on Board. Assim nós agradecemos o sapão. E nos despedimos dele. Então o objetivo agora é encontrar o caminho de volta para a nossa casa. E quando estávamos passando por essa ponte. Um monstro apareceu e nos derrubou da ponte. Nós acordamos e agora estamos controlando o gatinho. As roupas da Fran estavam espalhadas pelo chão. Até que descobrimos que a Fran foi transformada em um tronco de árvore. Conversamos com ela. Ela fica meio desesperada. Mas decidimos ajudá-la. E então duas novas criaturas apareceram falando um dialeto totalmente diferente. Não conseguimos entender nada. E então eu fui atrás da bolsa da Fran. Que estava caído em umas folhas. E tive que resolver esse quebra cabeça. Só colocando essa pedra na engrenagem para travar o dispositivo. Então eu pego a bolsa dela e volto até as criaturas e mostro a foto dela para eles. Então eles pegam a Fran, colocam no barco e saem voando. E assim começando o capítulo 3. Estado vegetativo. Objetivo. Descobrir um jeito de conseguir o nosso corpo novamente e voltar para casa. Após ser levado pelas duas criaturas estranhas. Nós nos encontramos com um ser que conseguia falar em palavras humanas. Aqui ele faz um fetiço onde uma semente cresce nos nossos galhos. E com isso ele consegue deduzir que tipo de pessoa nós somos. Descobrimos que ele é o rei de Tersta. E que irá nos ajudar tanto a recuperar nosso corpo. Quanto tentar nos levar para casa. Primeiro ele nos dá uma fruta para nós podermos entender a língua desse mundo. Mas não conseguiremos entender a escrita. E então Besourão nos levou até um lugar onde um sorvetão napolitano vem nos resgatar. Ele é um médico de Terça e se chama Palontras. Nós vamos até um lago rosa onde irá curar nossa maldição. Ele também nos explica o que seria esse lago. Fala sobre as cinco realidades que existem. E sobre o porquê nós nos transformamos em árvore. Basicamente pelo nosso desejo de não morrer. Nós viramos essa árvore. Uma casca vazia para segurar todas as nossas lembranças. E então depois do napolitano recitar algumas palavras. Nós finalmente conseguimos nossos braços e pernas. E então eu fui até o rei. Ele nos fala como nós podemos recuperar nosso corpo. E a única pessoa que poderia fazer isso é o grande mago. Então nosso objetivo agora é encontrar um mago no Monte Cotrem. E assim eu saí me aventurar nesse mundo. E então cheguei em uma espécie de uma feira. Aqui nós temos um besouro bosta vendedor de bosta. Um mandiocão ferreiro e uma mandiocona vendedora de linhas e tecidos. Mais a frente temos uma lagarta vendedora de frutas. Um formigo que trabalha em um quiosque. E um batatão que conserta relógios. E é esse batatão que nos ensina que o tempo aqui em terça é relativo. E que ao mudar a estação do relógio as estações do ano também mudam. E que o Monte Cotrem só aparece no inverno. E assim ele nos diz a localização do relógio que muda as estações. Mas antes de ir até o relógio eu continuei andando na feira. E encontrei também um batatocria vendendo vegetais. Um batato velho construindo barcos que voam. E um caracol viciado em apostar no jogo da velha. Aqui nós também temos uma conquista. Faster than a snail. Ganha do caracol cinco vezes. O bom que ele nos deixa ganhar. Então é bem facinho. E após isso eu fui direto para a árvore do relógio. Antes de voltar ao castelo eu preciso virar a esquerda. E aqui está a árvore do relógio. Como vocês podem ver ela está dividida em quatro partes. E cada parte com uma cor diferente que representa as quatro estações. E eu puxo a alavanca e nada funciona. Então parece que o relógio está quebrado. Então voltei para o batatão reportar que o relógio não estava funcionando. Ele nos fala que para consertar o relógio ele cobra uma moeda de ouro. E como nós já tínhamos ganho cinco moedas com o caracol. Estamos de boa. Então eu entreguei a moeda de ouro para o relogioeiro. E ele foi consertado. Ao consertá-lo ele fala que provavelmente alguém o quebrou. E que as únicas coisas que teriam o porquê disso eram os kamalas. Que são a escuridão do mal. E que eles trabalham para o remor. O terror sombrio. O remor é aquele monstro que está nos perseguindo. E o remor quer as pedras mágicas. Mas não se sabe o porquê. Então a gente também fala que precisamos das pedras mágicas emprestada para ir embora. E assim o batatão nos dá um relógio portátil. E funciona igual as pílulas. Toda vez que clicar nele irá mudar a estação. E também nos fala seu nome. Senhor Tictácito. E agora com o nosso relógio das estações voltei a exploração. O objetivo é achar o grande mago no Monte Cotré. Para isso fui para a direita desse local. E já fui trocando as estações para ver o que acontecia. Na primavera tinha um louva-a-deus sentado embaixo de uma árvore. No verão ele estava colhendo limões. No outono bastante chuva e apenas o cesto vazio. E no inverno tudo branquinho. No próximo local aparentemente temos uma casa de festas. Um bar. E passei para o próximo. Onde seria o Monte Cotré. Aqui eu já coloquei no inverno e um buraco na montanha apareceu. Passei por ele e dei de cara com uma outra criatura estranha. Que aparentemente é o grande mago. E quando nós explicamos o que precisamos. Que seria pegar emprestado as pedras. Ele conta que elas estão escondidas. E que quando ele as esconde automaticamente ele se esquece. E enquanto a conversa vai se desenrolando. A única preocupação do mago. É como uma pessoa conseguiu tirar um coelho da cartola. Sendo que não existe nada na cartola. E ele fica um bom tempo se perguntando como aconteceu isso. E então o grande mago nos dá quatro enigmas. Para serem desvendados. Após eu concluir esses enigmas. Ele irá se lembrar onde estão as pedras mágicas. Então ele faz uma estrela no chão. Onde eu preciso pôr quatro itens ao redor dela. E os enigmas são. No começo sou frio. Mas se você me usar. Pegando fogo posso ficar. Esse é relativamente fácil. Porque nós já estamos com ele. Que é o fósforo. Segundo. Eu brilho como o sol. Mas nunca vou queimar. Talvez possa o seu sorriso amarelar. Aqui também é fácil dissociar. Já que já vimos ele antes. Certeza que são os limões lá do louva-a-deus. Terceiro. Flua flua. Filho de sangue frio. Que seu corpo dance na correnteza do rio. Óbvio que ele está falando de um peixe. Quarto. Leve e oca. Sou a liberdade das aves. E a caneta dos homens. Na hora que estava jogando. Eu não me toquei do que seria. Mas meu chat que estava jogando junto comigo. Acabaram me dando spoiler. E dizendo que era uma pena. Outra coisa que perguntei para o grande mago. Era sobre me transformar em pessoa. E ele respondeu que esqueceu como faz isso. E que talvez ele conseguisse recuperar a memória. Depois que eu trouxesse a primeira pedra. Mas ele disse para nós trazermos nossas roupas para ele. Já que o cheiro é algo muito importante. E então fui atrás dos três itens. Pois já possuo fósforo. E também fui atrás das minhas roupas. Primeiro eu subi até o alto da montanha. E aqui eu vi um pássaro todo preto pegando fogo. Bem estranho. E então fui até o louva-a-deus que estava colhendo limões. Ele não nos dá nenhum. Então eu pulei as estações até o outono. E fiz um buraco na cesta dele. Assim conseguindo o limão. Cheguei até a árvore das estações. E aquela ave pegando fogo estava no chão. Parecendo muito machucada. E percebemos que era o senhor palontras. E na hora que ele acordou saiu voando muito rápido. E caiu uma pena preta dele. E com isso conseguimos dois dos quatro itens para o ritual. Então eu continuei para a esquerda até ir encontrar minhas roupas. E só voltando que eu percebi a vara de pesca ao lado da árvore. Que provavelmente vamos usar ela para pescar o peixe. Tentei pescar na correnteza. Mas a vara infelizmente estava quebrada. Então eu levei ele para o ferreiro. E ele nos pediu três moedas para consertar ele. E também fazer um anzol. E agora precisamos da linha para a vara de pescar. Então fui até a senhorinha. E como toda boa senhorinha. Ela nos deu o fio sem nos cobrar nada. Então juntamos o anzol com o fio e a vara. E pescamos o peixe. E com todos os quatro itens voltamos até o grande mago fazer o ritual. Agora ele sabe onde está cada pedra mágica perante o item que nós colocamos no ritual. E o primeiro é o chapéu. Que está no alto da montanha Cotrem. Chegando lá a montanha que está viva começa a conversar com a gente. Nós pedimos o chapéu de volta e ele nega. Dizendo que não pode nos dar o chapéu porque ele está divorciado. Que era a mulher dele que ficava em cima dele. E se ele der o chapéu o magma pode sair do buraco dele e matar todo mundo. Então nós nos propusemos a trazer a esposa dele de volta. Então ele nos disse que talvez ela esteja na água. E assim eu lembrei da pequena ilha quando estávamos indo buscar nossas roupas. E ela realmente estava lá. Dizemos que somos um mensageiro do amor. Ela nos disse porque ficou triste e se divorciou dele. E que só iria voltar para ele se nós trouxéssemos uma flor vermelha que ele cultiva na base da montanha. Então eu fui até a base da montanha e encontrei a flor vermelha na estação de outono na frente do barco. Usei a faca para cortar e fui direto para a mulher do Cotrem entregar. Com isso ela volta até seu marido. E então eu voltei até o Cotrem e dei uma ajudinha para ele. E assim ele nos deu o chapéu do mago. E conseguindo a conquista do Dr. Love. Voltamos até o grande mago entregar seu chapéu. E com isso o conhecimento começou a preencher o mago. E assim ele nos falou qual era a próxima pedra mágica. No caso um livro. Ele fala que está na biblioteca e que precisamos de uma senha. Então ele nos dá ela e vamos direto para a biblioteca que fica no castelo do rei. E antes da biblioteca teve essa cena bizarra. E chegando na biblioteca o pesourão nos pede a senha e assim conseguimos entrar. Aqui nós precisamos fazer o seguinte. Completar esse quebra cabeça. Para você entender esses símbolos há um livro ao lado com todos os números que representam esses símbolos. Aqui o puzzle é o seguinte. Os primeiros dois é o número um. A gente precisa somar os dois primeiros. Então irá dar o número dois. Aí nós precisamos somar o número dois com o número à esquerda dele. Então é o três. Aí o três com o dois. E assim até o último número. Dois. Três. Cinco. Oito. E três. E rodamos a alavanca na estação de verão. E um boneco segurando um livro aparece em cima do tronco. E agora para nós pegarmos o livro só puxar a escada. E o livro é nosso. Assim eu voltei até o grande mago para entregar seu livro. E ele faz mais um dos rituais e fala qual é o nosso próximo item para buscar. Que é os sapatos que estão nos pés de um dançarino. E o único lugar que pode ter um dançarino que nós ainda não entramos é no bar. Então eu fui até lá. Aqui nós precisamos de um ingresso para entrar. Então eu fui para os fundos do bar. E lá encontramos um grupo de valocas. Sendo os mais puros dos sentimentos. A luz de toda a matéria. E aqui um dos jovens valocas está recebendo o escudo. E após a cerimônia eles vazam na braquiaca. E então atrás do bar tinha esses pedaços de madeira escondendo uma passagem. Que só o senhor meia noite conseguiria passar. Aqui nós encontramos dançarino que tem as botas do grande mago. E para conseguirmos elas nós precisamos arranjar o ingresso para podermos passar pela entrada. E é aqui que nosso gatinho irá nos ajudar. Ele conversa com a abelha sentada no canto que está usando o ingresso como porta copo. Nós precisamos mudar uma estação para dormir e nós pegamos o ingresso. Então o senhor meia noite nos entrega o ingresso. E vamos direto para a entrada falar com o guarda. Entregamos o ingresso mas ele fala que não é nosso e não nos deixa entrar. Então nós usamos o giz para escrever por cima do cartão do dedetizador. A primeira coisa que podemos fazer aqui é devolver o ingresso para o abelhão. E assim conseguindo a conquista de Kind Thief. Então começamos a pedir o sapato para o louva-a-deus. E nada. Então mudamos estação e mudamos a velocidade em que o piano está tocando. Assim fazendo ele dançar muito rápido e desmaiar. E conseguimos o sapato. E voltamos para o grande mago entregar eles. E assim ele nos mostra a última pedra mágica que é a sua varinha. Que está atrás do bar naquele robô Valocas. E então fomos direto para lá. Um quebra-cabeça bem fácil. E assim conseguimos todos os itens. Mas ele infelizmente não pode nos emprestar as pedras. Mas ele pode colocá-las no portal para nós. E nós mesmo teremos que abrir a porta. Mas antes de ir até o rei que irá nos mostrar o lugar da porta. Precisamos voltar a ser humano. E o grande mago começa um ritual para nos transformar. E finalmente voltamos a ser a Frambol. E assim fomos direto para o castelo falar com o rei. E então ele nos mostrou o portão para nós voltarmos. Ele até pede para nós se queremos realmente voltar para o nosso mundo. E afirmamos novamente que queremos voltar. E então o portão apareceu. O grande mago colocou as pedras mágicas nos lugares. E cabe a nós abrir ele. Aqui precisamos ligar as luzes até formar uma estrela. E antes de voltar para o nosso mundo. O rei nos deu um presente que o senhor Palontras nos deixou. Uma caixa com vários símbolos em cima. E por hora não podemos usá-la. E também o rei mago nos alertou que vamos passar pela mata secreta. Onde os monstros irão tentar nos comer. Mas só precisamos correr. Basicamente um minigame onde a gente precisa pular obstáculos para o monstro não nos pegar. E terminando ele conseguimos a conquista. A Troll Run. Capítulo 4. Meu amigo imaginário. Objetivo. Voltar para casa. Após passarmos pela porta que nos trouxe a nossa realidade. Encontramos as nossas pílulas no chão. Mas ela estava amarrada por uma corda. E nós seguimos ela até que uma armadilha nos pega. Mas com a faca nós conseguimos sair dela rapidinho. E uma criatura misteriosa aparece dizendo que é nosso fiel amigo. E que se chama Itward. E que nós brincavamos com ele. E que ele aparecia de noite quando nós éramos bebês. E que começou a aparecer depois que nós imaginamos ele. E diz que ele não é imaginário. E que faz parte da nossa realidade. E ele está aqui para nos levar para casa. Então nos mostra a máquina voadora de Itward. Ele também explica que estamos na segunda realidade. E que nós pertencemos a terceira realidade. E que precisamos esperar até as duas e trinta e cinco da manhã. Para podermos voar. Porque o tempo irá ficar lento. E poderemos viajar para onde quisermos. Então nos dá duas tarefas. Que é pegar água e frutas de fogo. Para a água ele nos dá um balde artesanal. E as frutas nós iremos reconhecer por elas estarem pegando fogo. E também explica que as frutas são para combustível. E a água para espantar os calamas. Ele nos entrega as pílulas para nós podermos pegar os itens. Já que as coisas ainda são invisíveis aos nossos olhos. Então eu fui buscar os itens. Primeiro encontramos um vermote dentro de um alce que não parece muito bem. Aqui ele nos dá permissão de subir em cima dele para pegar as frutas de fogo. Na hora eu não pensei em voltar da outra realidade para pegar as frutinhas. Então acabei descendo e voltei depois para pegá-las. Então eu continuei seguindo os fios de cabelo. Até chegar naqueles insetos brilhantes que são curiosos. Aqui esse inseto com cabeça de velha nos ajuda a pegar água. Descendo o balde até embaixo do penhasco e pegando água para nós. Então voltei até as frutas de fogo. Usei as pílulas para voltar da outra realidade. E com a faca consegui elas. Entreguei ambos os itens para Itward. E assim entramos na nave e começamos a voar. Aqui ele nos fala como é difícil reconhecer as realidades. E que as respostas que nós procuramos irão vir naturalmente. Que nós precisamos explorar e vivenciar para entender. Sem ninguém precisar contar ou onde encontrá-las. E que se tudo acontecesse agora. A gente provavelmente explodiria. Então ele nos dá a tarefa de fazer a manutenção na nave. Usando a água e as frutas de fogo. E que todas as informações que nós precisamos está na sala à esquerda. Então na sala ao lado. Que parece mais um laboratório. Encontramos uns papéis na parede. Dizendo como fazer a mistura química. Então seguindo as instruções. Coloquei a fruta no lugar onde dizia AFM. Eu acendi o fogareiro em um dos copos de vidro. E antes de continuar aqui. Eu fui para a bomba de água dar uma olhada. Coloquei a água dentro da bomba. Aí eu vi um furo na mangueira. Que provavelmente precisamos de algo para consertar. Voltei até as misturas. Peguei dois canos e coloquei eles nos lugares certos. E também os ingredientes nos recipientes certos. Deixei tudo certo. E fui atrás dos canos que estavam faltando. Encontrei a fita que precisava consertar o cano na cabine principal. Então fui até a bomba de água. E arrumei o cano. E também já deixei ajustado. Enquanto estava à procura do resto dos canos. Eu cliquei nessa parte do computador da nave. Onde temos um minigame. E por completar esse minigame. Nós conseguimos a conquista. Ups. E o Crash the Game. Então eu voltei ao laboratório. E encontrei as mangueiras que faltavam na outra realidade. Nesse cômodo. Adicionei elas nos recipientes. E assim completamos o quebra-cabeça da água. E do combustível. Aqui também podemos marcar o AFM. Com o nosso giz de cera. Para conseguir a conquista. Check. Então Ituard aparece falando que está tudo certo. Mas temos mais um problema. Um coelho apareceu em um dos quartos. Ele está com medo. E nos pede ajuda para lidar com isso. Seguimos ele até o cômodo. Ele nos mostra o coelho. E quando chegamos perto dele. Ele rápido o senhor meia-noite. E tranca a porta. E agora para nós fugirmos daqui. Precisamos desvendar o quebra-cabeça desse quarto. Cliquei no botão amarelo. Para saber o que ele faz. Descobrindo que aciona o elevador. Peguei a chave inglesa. E uma cenoura. Descobri um papel com o número 1. Encontrei esse lugar que usei a chave inglesa para tirar os parafusos. Encontrando um lugar que parece que está faltando uma bateria. Descobri que os outros papéis também possuem números neles. E o botão que fica perto do elevador fez o robozinho na parede apertar o botão laranja. Nos mostrando uma bateria. Coloquei a bateria no lugar onde fez acionar esse negócio giratório. Que não lembro o nome. Onde fez o robozinho descer. E assim conseguimos usar o elevador. Subindo no elevador. E nos deparamos com essa cena na outra realidade. E aqui também temos mais um desses negócios giratórios. Que faz essa chaleira girar. E também temos essa porta com uma senha. E procurando na outra realidade. Se deparamos com esse coelhão robô. Dando a cenoura para ele. Ele se abaixa e nos mostra um dos números. 5 para a direita. E que os papéis que além dos números. Eles também possuem uma setinha. Aqui nós precisamos fazer na sequência dos números que aparecem em nossa realidade. No caso o primeiro é 8 para a direita. Segundo 5 para a direita. Terceiro 8 para a esquerda. Quarto 6 para a direita. E quinto 9 para a esquerda. Antes de entrar por essa escotilha. Nós podemos voltar no quarto do coelho robô. E dar 3 cenouras para ele. Assim conseguindo a conquista. Feeding the Robot Rabbit. Agora voltando e entrando pela escotilha. O cômodo estava todo escuro. E assim que ligamos as luzes. E Tward e Sr. Meia Noite estavam fazendo uma surpresa. E nos desejando um feliz aniversário. Foi tudo uma encenação para esse momento. Ele fala que o bolo foi feito com todos os ingredientes que gostamos. E também nos dá um presente. Que é um gato de pelúcia. Aqui Itward também nos dá uma breve explicação do que é a realidade e a outra realidade. Depois disso quando nós sopramos as velas algo aconteceu. Um dos Calamas destruiu o piloto automático. Então Itward nos pede novamente ajuda. Enquanto ele pilota a nave nós precisamos afastar o Calama da nave. Encontramos o Calama no laboratório. Mas não temos água para afastar ele. Então eu fui atrás encher o balde. E usando o balde na chaleira que fica na parte de cima da nave. Nós conseguimos encher esse balde. E então fui direto espantar o Calama. Mas ele acabou subindo em cima da nave. E então usamos a água que sai da chaleira para espantar. Usamos três vezes ela até que o Calama sumiu da nave. Mas infelizmente Itward nos disse que mesmo ele tendo ido embora foi tarde demais. E infelizmente a nossa nave caiu até ser destruída. Capítulo 4 Parte 2 Receita Médica Objetivo conseguir chegar em casa. Acordamos no meio da floresta junto do Senhor Meia Noite. Mas nada do Itward. Ficamos tristes por isso. Mas seguimos em frente. Chegamos até a rua da nossa casa. E enfim encontramos nossa casa. Mas infelizmente a porta estava fechada. Então eu tentei arranjar um jeito de entrar na casa. Primeiro olhei embaixo dos potes de flores para ver se achavam uma chave extra. Mas infelizmente tinha um bilhete dizendo que eu peguei a chave. Então pedi para o Senhor Meia Noite entrar pela janela do segundo andar e abrir a porta para nós. Mas enquanto ele estava dentro da casa o Dr. Dears chegou. Ele perguntou como nós fugimos e contamos a ele como. Ele disse que veio visitar a Senhorita Graça para contar uma coisa a ela. Mas parece que ela não estava na casa. Nós falamos que o Senhor Meia Noite entrou dentro da casa para abrir a porta. Mas ele não acredita e diz que é impossível ele estar vivo. Então ele nos colocou dentro do carro. E durante a viagem ele nos conta que foi demitido do hospital por saber demais. E que ele achou que nós estávamos mortos. Ele nos mostra os documentos falando sobre nossa morte. E que nosso remédio foi trocado. Ele explica como esse remédio funciona. Dizendo que cria uma porta entre a mente consciente e o subconsciente. Só que em altas doses a porta irá se abrir mais. Causando uma grande confusão no cérebro. Então nós dizemos que estamos confusos. Mas não por causa das coisas que estamos vendo. Da outra realidade. Mas ele fala que é o remédio que estava causando isso. Então a conversa continuou. E pensávamos que o doutor iria nos levar até o hospício. Mas ele queria nossa ajuda e nos levou até o cemitério. Aqui ele nos fala que saber quem matou nossos pais pode ajudar a acertar as coisas. Que encontrando os culpados nós teremos justiça. E que precisamos encontrar pistas e provas. Então precisamos abrir os caixões. E então eu fui para a direita procurar uma pá. Aqui eu olhei o gatinho que ganhei de presente novamente. E descobri uma fechadura na barriga dele. Também tentei abrir a porta. Mas nada aconteceu. Dei mais uma vasculhada no lugar e não achei nada. Então voltei até o carro e encontrei um pé de cabra. Voltei para tentar arrombar a porta. E então uma pinha saiu de dentro dela. Conversando com ela. Ela nos pede ajuda para conseguir couro para o acasalamento dele. E só assim ele iria abrir a porta para nós. Então voltei até o carro. E usando a faca cortei o couro do banco do carro. E levei para ele. Mas infelizmente não tinha nada dentro da porta. Voltando até o túmulo dos nossos pais. O doutor estava lá e já tinha encontrado as pás. Escavamos e usamos o pé de cabra para abrir as tampas dos caixões. E abrindo os caixões e vendo os cadáveres. Um deles é um gatinho. A gente fala que não é o nosso gatinho. E o doutor ainda não acredita. Então pedimos para irmos para casa. E queríamos mostrar para ele. Então ele decide cuidar das coisas outra hora. E então nos levou para casa. Mas antes aqui nós podemos acender as velas do túmulo de nossos pais. Para conseguir a conquista. Memorial. E quando nós estávamos indo para o carro. O remor apareceu. Aparentemente pegou o doutor. E também acaba nos pegando. Capítulo 5. Casa da Loucura. Objetivo. Conseguir sair do quarto. E descobrir o que está acontecendo. Acordamos algemados em nosso quarto. E a tia Graça aparece. Ficamos muito felizes de ver ela novamente. Mas quando nós perguntamos sobre o senhor meia noite. Ela disse que ele é um traidor. Pois foi ele que matou nossos pais. Mas que a verdade não importava. E sim que precisamos culpar alguém. E nesse caso a tia Graça está dizendo. Que nossas mãos fazem coisas ruins. E por isso que estamos acorrentados. Dando a entender que ela está nos culpando pela morte de nossos pais. E misteriosamente quando a tia Graça sai pela porta. A porta some. Então comecei a clicar nas coisas enquanto estava na cama. E do nada mudei de dimensão com uma outra versão minha. Aqui a gente começa a debater um pouco. Até que ela nos ajuda a tirar as correntes. Com as várias chaves que encontramos dentro do guarda roupa. Uma delas deu certo na fechadura das correntes. E assim conseguimos nos livrar delas. A nossa outra versão também falou. Que o Palontras disse que se nós nos encontrarmos. Era para eu entregar isso para mim. E então ela nos dá um pedaço de papel. E a enfermeira aparece. Levando ela do quarto. E nós voltamos para a nossa realidade. E então eu peguei o papel que o Palontras nos deu. Com ele deciframos como abrir a caixa que ele tinha nos dado. Dentro dessa caixa tinha uma chave e um outro papel. Um manual de instrução para a criação de algo bem estranho. E a chave nós usamos para abrir a barriga do nosso gato de pelúcia. E ele virou uma porta. Continua explorando o quarto para achar novas coisas. Então na casinha de brinquedo encontrei um grampo com teclas nele. E também uma chave escondida que usei a faca para poder pegar ela. Também encontrei balões do guarda-roupa, uma maletinha e um botão. Agora saindo do quarto nos deparamos nesse lugar totalmente esquisito. Todas as portas estão fechadas. E acabei achando uma chave em cima da mesinha. Tentei usar as chaves que eu tinha. E aquela que eu encontrei na casinha de brinquedo serviu para abrir a porta 104. Entrando nela damos de cara com esse olho gigantesco. Ele seria o olho que tudo vê. Então perguntamos sobre nosso gatinho e ele nos falou onde estava. Dentro da área oculta de Mabuka. E que alguém levou ele preso em uma gaiola. Então nós precisamos acordar Mabuka e entrar em seu esconderijo. Na sala do olho nós encontramos uma escova de cabelos. E uma passagem secreta atrás da cortina. Aqui encontramos um brinquedo para inserir um botão. Aquele que conseguimos no guarda-roupa. Coloquei e nada funcionou. Porque acabei tirando o cabo da tomada. Então coloquei o cabo novamente e assim voltou a funcionar. Conseguindo um alicate. Peguei o cabo novamente e também a garrafa vazia em cima da mesa. Voltei até a sala das portas. Com a outra chave e abri a porta 105. Aqui encontramos uma chave onde uma caveira está mordendo ela. Conversando com a caveira ela disse que ele nunca irá abrir a boca para nós pegar a chave. E que seus dentes são reforçados. Então vai ser muito difícil conseguir. E também nos diz que nós estamos na quinta realidade. E eu usando alicate consegui a chave da caveira. Peguei a chave e ela abria a porta 102. Aqui encontramos um gato gigantesco. Usei a alavanca para fazer uma ponta com o rabo do gato. Na árvore encontramos uma luva. E subindo o elevador encontramos mais daqueles insetos brilhantes. Então usei a escova de cabelo e os insetos saíram daqui. Mas não consegui pegar a chave. Preciso encontrar algo para pegar ela. Então voltei a explorar. Descobri também que o gato gigante tem um compartimento nas costas dele. Voltei até o nosso quarto para ver se tinha deixado algo para trás. E descobri que olhando pela janela encontramos uma árvore falando que precisava de ajuda. A única coisa que eu pensei aqui para ajudar ela seria jogando água. E como Calama se estava bem longe seria jogando com balões de água. Então voltei até o quarto 105 e fui até onde tinha uma criatura tomando banho. Eu peguei o sabonete dele e também enchi os balões e a garrafa com água. Peguei também a lâmpada no quarto do olho. Aqui quem me deu essa dica foi o pessoal do chat da stream. Obrigado gente. Eu ia ficar bastante tempo procurando a lâmpada. E então fui ajudar a árvore. Taquei os balões de água e como recompensa a árvore nos deu um de seus galhos. E com o galho eu voltei até a chave pendurada na árvore e consegui pegá-la. E com essa chave conseguimos abrir o 103 onde é o esconderijo da Mabuka. Aqui nós precisamos acordar ela. Então o esquema é criar aquele dispositivo que estava no papel. Então fui até o gato, cortei o relógio do pescoço dele e joguei todos os itens dentro do compartimento nas costas dele. Então o gato cuspiu o aparelho para nós. Fui até a Mabuka, acordei ela. Aqui Mabuka diz que nós fomos selecionados pelos 5 reinos da existência e que somos a guardiã da chave. Conversamos sobre o filho dela, Remor, e também sobre a morte de meus pais. Então como nós buscamos a verdade, ela abriu seu coração para nós procurarmos a verdade. Descendo pelo coração dela, nos deparamos em um lugar que parece uma recepção. Com uma enfermeira caveira e um negócio muito estranho ao lado dela. Essa enfermeira era a mesma parada lá do capítulo 1, onde nós pegamos a agulha de tricô dela. Aqui ela nos diz para pegarmos uma senha e esperar a nossa vez. Então na sala de espera encontrei outros monstros, que diziam que estavam de dias a meses esperando a vez deles. E como nós não temos tempo para esperar, eu tentei trocar a senha com eles. E um monstro com a senha número 2 falou que iria trocar com a gente se nós descobríssemos qual o problema dele. Então eu fui até o olho e perguntei para ele qual era o problema desse monstro. E ele nos explicou o que era e falou que o jeito dele melhorar seria derramando lágrimas e dor em um frasco e dar para ele beber. Então voltei até ele com o frasco e após ele provar o frasco, ele nos entrega a senha. E logo em seguida chegou a nossa vez de ser atendido. Fui até a enfermeira e ela pediu se nós tínhamos horário agendado e falamos que não. Então ela nos deu um cartão para ligar. Não faz muito sentido já que estamos na frente dela e poderíamos agendar ali mesmo. Mas ela não aceitou. Então fui até o telefone e liguei para ela. Agendei minha consulta e voltei até ela. Abrindo a porta para ir ao consultório, esse fantasma sai de lá e acaba se assustando com a nossa presença. Bem bizarro, né? Entrando, damos de cara com o Remor. Aqui ele nos fala. Por que não nos matamos ainda? E ele se apresenta melhor, já que não pode ficar muito tempo na terceira realidade. Ele se apresenta como Remor, o terror sombrio e o príncipe das trevas. Aqui nós acusamos ele de ter matado nossos pais e perguntamos o porquê dele ter feito isso. Mas ele disse que não foi ele e então ele nos mostra uma visão. Onde nós estamos segurando uma faca e nossos pais todos esquartejados no chão. Mas então nós acordamos com o pensamento de que Remor só quer nos enganar e que não passou de um sonho. E nós precisamos encontrar o Sr. Meia-Noite. Então entrei no consultório e dentro dele encontramos uma seringa em cima da mesa, o Sr. Meia-Noite dentro de uma gaiola e o Dr. Darren em uma cadeira elétrica. Aqui nós conseguimos duas conquistas. Uma bela é eletrocutar o doutor três vezes. Assim conseguindo a conquista This is Electro Man. E antes de nós usarmos a seringa no doutor, nós precisamos fechar a porta e encontrar a moldura atrás da porta. Assim conseguindo a conquista The Old Story. Então, usando a seringa no doutor, ele acorda. Tentamos falar o que está acontecendo nesse lugar, mas parece que ele não acredita na gente. Então o Dr. Oswald e a Tia Graça aparecem. Aqui o Dr. Oswald nos diz que conhece nossa mãe. Porque ele estudava sobre a complexidade de irmãos gêmeos. E que nossa mãe e tia fizeram parte dos estudos dele. Então ele disse que Remor nos manipulou. E usou a gente para matar nossos pais. Então provavelmente o sonho era real. E então ele disse que nossos pais estavam interferindo no trabalho dele. E por isso que os monstros mataram eles. E então pedimos para nos deixarem ir junto com nosso gatinho. Mas a Tia Graça pega a gaiola e vai para outra parte do cômodo. Ela segura a gaiola em um abismo e começa a falar que nossa mãe traiu eles. Porque ela estava nos escondendo, pois achava que a Tia Graça e o Dr. Oswald queriam matar a sua filha. Mas eles queriam fazer apenas um experimento em nós. Então a Tia Graça precisava se livrar do traidor que era o gatinho. E assim ela jogou a gaiola no abismo. E em um ataque de raiva nós pulamos no pescoço dela. E o Dr. Oswald chega para ajudar ela e nos dá um tiro. Que aparentemente nos mata. E assim Itward aparece para nos salvar. Ele joga o Dr. Oswald longe e a Tia Graça pelo abismo. Ele chama o Palontras e o Senhor Meia Noite estava com ele. E assim ele nos cura. Nós queríamos levar o Dr. Dern junto com nós. Mas infelizmente ele não pôde ir. Fizeram ele esquecer de tudo e que tudo o que aconteceu foi um sonho. Então como nós queríamos ele seguro, eu aceitei isso. Então Palontras manda ele para casa. E então conseguimos a última conquista. The End. Que é terminar a história de Frambo. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever para mais vídeos de Platina. Muito obrigado. E até mais já. Obrigado. 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 Obrigado.